Obrigado mais uma vez. Ricardo, portal 1 Alagoas. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretário. A minha pergunta é com respeito à pandemia de si, nessa decisão de flexibilizar o uso da máscara, passa a sensação que nós estamos vencendo a pandemia. Estamos agora voltando ao normal, posso dizer. Então, a minha pergunta é o seguinte. O governo do Estado, ele, desde o início, muda de algumas decisões impopulares, como, por exemplo, o regramento do funcionamento do comércio, o distanciamento social, o uso da obrigatória da máscara. E isso foi tomado nessas decisões, mesmo em ano eleitoral. Decisões impopulares, mesmo em ano eleitoral. A minha pergunta é o que dificultou mais as ações do governo do Estado. O governo federal, cujo presidente foi contra, basicamente, todas as medidas. A oposição política em Alagoas, que apoiou o presidente, contra também as medidas, ou foi o próprio isso? Não, eu acho que eu não tomei nenhuma decisão baseada em opinião política. Tomei decisões técnicas, baseada na ciência e na comunidade médica. E eu acho que quem tomou decisões diferentes das decisões orientadas pela comunidade científica, pagou um preço muito alto. No Brasil e no mundo. É só você olhar o que aconteceu nas eleições com quem defendia contra as medidas de proteção à vida, internacionalmente. De maneira que aqui em Alagoas, nós tomamos as decisões técnicas, científicas. De vez em quando, elas foram impopulares mesmo. Mas nós tomamos porque era a orientação. Nós nunca tomamos decisões graciosas, para agradar ninguém em meio a uma pandemia. Nós tomamos a decisão para salvar vidas. E é por isso que Alagoas é um dos estados que teve o menor número de mortes por taxa, por grupo de 100 mil habitantes. Isso não veio à toa. Isso veio pelas decisões, por seguir a comunidade científica, por evitar colapso, por evitar falta de insumos, falta de profissionais, falta de vagas em UTI. Isso tudo foi um somatório de fatores. Mas eu acho que o grande êxito do combate à pandemia COVID-19 em Alagoas tem sido exatamente a gente afastar as decisões técnicas das opiniões políticas. Porque verdadeiramente isso que você fala tem toda a opinião. Então eu disse em alguns momentos da pandemia, né Alexandre? Eu queria repetir aqui. Tinha uma época na pandemia que tinha gente que defendia lockdown e tinha gente que defendia a Libera Geral. Não tinha como atender todo mundo. A gente tinha que fazer o que recomenda a ciência. Porque nenhum governante tem o direito, a meu ver, de seguir um caminho contra o que recomenda a área técnica. Por exemplo, o governador Renan Filho pode construir um prédio sem respeitar o calculista estrutural para esse prédio cair na cabeça das pessoas? O governador Renan Filho pode autorizar o funcionamento de um estabelecimento sem a liberação do corpo de bombeiros? E ali acontecer o pânico, o incêndio, morrerem pessoas, por exemplo? Não pode. Isso não é decisão minha. Só para te dar um exemplo. Na semana passada, teve um jogo Muricy e CSA. Lá em Muricy. Jogou a Portão e Sua Chaves. Porque não havia autorização do corpo de bombeiros. O governador não age diferente. Em nenhuma circunstância. E era um jogo super importante para o Muricy. E eu também sou dividido. Azulino e Muricy. Então, e o Muricy perdeu jogando em casa. Por 1 a 0. Por que jogou a Portão e Sua Chaves? Porque o corpo de bombeiros disse que a Prefeitura Municipal deveria ter uma licença do corpo de bombeiros e ela não tinha. E aí o jogo ocorreu. A Portão e Sua Chaves e o CSA saiu vitorioso naquele jogo. Então, exemplos como esse é só para dizer que a minha opinião, a minha decisão, ela não pode se sobrepor à decisão técnica. Quem seria eu para dizer em determinado momento dessa pandemia que o médico estava dizendo que tinha que usar máscara, que o profissional de saúde tinha que usar luva, tinha que usar capacete naquele momento. E o governador chega e diz, nada disso. Aqui é todo mundo sem máscara. Aqui o que funciona é esse remédio aqui. Eu não faço isso. Mas não faço, não é só na saúde, não. Não faço isso em nenhuma área. Imagina se eu fosse construir estrada sem recomendar as regras de segurança para o sujeito dirigindo o seu carro e capotar e morrer uma família. Então, às vezes, a gente fica pensando na pandemia como se fosse uma coisa típica. Nenhum governante pode deixar de seguir orientação técnica pela sua própria cabeça. Se ele for maluco e quiser seguir a própria cabeça, as instituições brasileiras têm que funcionar e funcionaram durante essa pandemia, normatizando condutas, estabelecendo regras. E eu acho que isso foi muito importante no país. E aqui, graças a Deus, a gente seguiu essa conduta aí. A próxima pergunta para o secretário Alexandre Alves é que a complexidade da saúde já existia antes do governo porque era para atender todo o Estado como um hospital. Hoje, a complexidade era diferente. Existe porque existe uma rede de hospitais, milhares de pessoas agora trabalhando. E o secretário Alexandre Alves participou de tudo isso. Já anunciou que vai, para quem ainda está adeptado, vai sair agora, no dia 2 de abril. O que está sendo feito? Porque se eu fosse, por acaso, o governador renunciar, não haverá, praticamente, transição. Aí a minha pergunta é o que está sendo feito na saúde, na direção da saúde, para que haja, no caso, um organograma que não atinja a saúde, na mudança da direção da saúde, não atinja o bom funcionamento dos hospitais, por exemplo. Olha, o nosso trabalho, ele é... A nossa priorização é a política pública de saúde. A vida, ela é feita de ciclos, e o ciclo na saúde está próximo de se encerrar. Mas, desde o ano passado, e em todos os momentos em diálogos com o governador, o nosso planejamento na saúde pública do Estado, e não é diferente, me permita, governador, dizer, em outras pastas, ele é organizado para até dezembro de 2022. Nada para, nem na saúde, nem no governo de Alagoas. Todas as políticas públicas de saúde estão organizadas, e o planejamento está feito para até dezembro. Eu posso citar o abastecimento de todos os hospitais, a entrega de novas obras que ficarão para serem entregues durante o decorrer do ano. Então, eu tenho muita tranquilidade de sair da secretaria, deixando tudo organizado para o sucessor. Governador, duas últimas perguntas. Tem uma outra coisa, é que não haverá solução de continuidade no governo. Em qualquer cenário, o governo, a saída do secretário Alexandre, não haverá solução de continuidade, o Alexandre tem uma equipe, ele não faz tudo sozinho, muito menos eu. A gente tem equipes, e essas equipes serão mantidas. De maneira que eu próprio estou conversando isso com todos os atores, inclusive, porque eu também tomarei em breve, e anunciarei, assim que essa decisão estiver tomada, aos alagoanos, o meu caminho. Mas não haverá solução de continuidade em Alagoas, nada para no Estado, as obras continuarão, as entregas continuarão, o Estado está firme. Aliás, Alagoas tem dado exemplo ao Brasil, nesse momento, em diversas áreas, no combate à pandemia e em outras, e nós estamos firmes para levar isso tudo adiante. e nós vamos fazer isso. Obrigado. Obrigado. O que é isso?